Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre segurança pública. A nossa convidada é a delegada Vivian, da Delegacia Regional de Tubarão. Delegada, acredito, vou falar, pode ser uma bobagem até, mas acredito que o calcanhar de Aquiles hoje da segurança pública é a questão do tráfico de drogas, que incomoda tanta gente, que desvia o caminho de tantos jovens. Como é que é essa questão aqui na região? Realmente é um problema sério ainda a questão do tráfico de drogas? Então, o problema maior é o uso de drogas. O problema da nossa sociedade hoje, sem sombra de dúvidas, é o uso de drogas. Com o uso de drogas incrementado, o tráfico aumenta. E organizações criminosas precisam mostrar o seu poderio. Então, no Estado hoje, os maiores problemas que, graças a Deus, não é um foco de tubarão, mas sim dos grandes centros como Florianópolis e Joinville, é o combate às organizações criminosas que vivem, sobrevivem do tráfico, essencialmente do tráfico de drogas. Mas aonde está a grande questão? Aonde nós precisamos trabalhar? A polícia civil precisa trabalhar a sua atividade fim, é investigar os fatos e condenar, lá na frente, depois de um processo judicial, os envolvidos. Mas nós precisamos sim trabalhar na base, porque se nós não combatermos o uso de drogas, nós não conseguiríamos diminuir a criminalidade. Então, isso é algo que precisa ser falado, porque a criminalidade tem que ser combatida na base. Não adianta nós estancarmos uma sangria o tempo inteiro. Vai chegar um ponto, como aconteceu nesses grandes centros, quando a criminalidade teve um crescimento exagerado, e como nós vemos no Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, possui hoje uma cidade sitiada por organizações criminosas, que a todo momento tentam marcar o seu poderio. Então, nós não podemos fazer com que Santa Catarina aconteça algo semelhante. Então, a delegacia geral hoje, o trabalho foco dela são nas cidades de Joinville e Florianópolis, e consequentemente as cidades menores também atuam, claro que numa proporção bem menor, até porque o problema não é tão agigantado. Doutora Vivian, me veio à cabeça agora uma frase de alguns estudiosos que dizem que construa mais escolas para diminuir a construção de presídios. Essa questão da educação é fundamental também, né? Fundamental e a reestruturação da família. Eu procuro muito, embora não tenha tanto tempo, mas nas palestras, nos locais em que eu vou, escolas, é o pai ter o poder, os pais retomarem o poder como autoridades dentro do seu lar. Então, como sempre trabalhei em delegacia da mulher, nas DPCAM, trabalhei tanto na maior cidade do estado, trabalhei por quatro anos em Joinville, é a retomada do poder aos pais. Nós precisamos começar a tomar as rédeas da sociedade, e isso começa pela família. Porque as crianças hoje, os pré-adolescentes e adolescentes, estão desvirtuando do caminho mais adequado. E nós precisamos instruir esses pais, porque nós chegamos num ponto em que a sociedade possuiu muitos, muitos, muitos direitos. Nós temos que começar a mostrar os deveres dos pais, dos filhos e de todas as pessoas que somos nós envolvidos na sociedade organizada. Ainda relacionado a essa questão, o trabalho da polícia civil, como você falou, é investigativo. Agora, como é que fica a sociedade nessa questão, vamos dizer assim, de colaborar para que isso diminua? Porque tem todo um mecanismo de denúncia anônima, então hoje está muito mais seguro e as pessoas podem ajudar nesse sentido. Sim, com certeza. E nós, diuturnamente, estamos batendo nessa tecla para que as pessoas auxiliem a polícia civil. Porque dentro de uma comunidade que há uma certa criminalidade instalada, sempre haverá pessoas que possam auxiliar. É extremamente seguro, nenhum tipo de informação vai sair desses canais. Então, ajude sim a polícia civil através do 197181. Tem o WhatsApp da polícia civil, que é extremamente positivo. Entre no site da polícia civil, lá verá todas, possui todas as informações necessárias para o cidadão. Então, como digo, as instituições precisaram evoluir também nessa questão tecnológica. E é muito diferente hoje se trabalhar com investigação. Então, o trabalho é um pouco mais árduo. Há muitos direitos, muitos aplicativos, muitas situações em que há uma dificuldade também da polícia e do próprio judiciário. Se vê, por exemplo, esses dias que se fica sem o WhatsApp. Por quê? Porque há uma dificuldade do cumprimento das decisões judiciais por partes dessas empresas. Então, não é fácil. É um trabalho duro, é de outurno. Mas eu penso que nós trabalhando na base, nós teremos uma sociedade mais sadia no futuro. E é um trabalho de formiguinha, dia a dia, atuando. Delegada Vivian, essa participação do jovem, de quem ainda não tem 18 anos, quando se vê uma prisão, uma apreensão, está lá o jovem de 17, de 16, de 15. Isso está crescendo cada vez mais. Estatisticamente falando, isso é real, a participação do jovem menor de 18 anos, ela está crescendo nessa questão do tráfico de drogas. Ou o adulto ainda é o ator dominante, vamos dizer assim, desse processo criminoso? A chefia das organizações permanecem nos adultos. Mas a cada dia o jovem se encoraja mais na prática dos delitos. Isso é nítido. Então, o ato infracional, que é o ato infracional análogo a um crime, o adolescente pode cometer. E é bastante importante salientar que o adolescente com 12 anos, de 12 a 18, ele é um adolescente e ele responde sim pelos fatos cometidos. Essa cultura de que não dá nada, ela é muito negativa a essa informação. Então, dá sim, isso eu enfatizo nas palestras onde eu vou, que dá, que responde a um procedimento chamado, que é onde ele vai responder pelo ato infracional cometido, vai ter um processo. Então, isso é muito negativo. Isso pode marcá-lo para o resto de uma vida. Então, é algo que eu sempre enfatizo. E a consciência dos pais. Os pais precisam estar mais presentes, precisam estar nas escolas, precisam sim, por que não, ir à delegacia e se informar dos seus direitos? Eu posso entrar no quarto do meu filho? Eu posso vistoriar o celular do meu filho? Até que ponto eu posso fazer isso? Pode. Então, procure as instituições, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, procure dos seus direitos, se informe. Hoje a informação, ela está tão democrática, só que as pessoas têm ainda um receio de ir nas instituições para também não verificar e não ler informações equivocadas. Ok. Delegada Vivian, muito obrigado pela participação. Rapidamente, expectativas para 2018 relacionada à segurança pública aqui na nossa região? Primeiro, inaugurar o Complexo de Segurança Pública. É o meu maior desejo. E a finalização dos detalhes que são necessários, placas informativas, a pintura do estacionamento, a adequação, inclusive, dos estacionamentos no entorno, as áreas de segurança, tudo solicitei já à Prefeitura. Então, é burocrático, mas a gente vai indo aos poucos. Muito obrigado, Delegada, pela participação. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto